Abertura É demais para mim O ter tudo e não ter nada Do princípio ao fim Estar sujeito a não ter graça Voar é poder ver Amar é também sentir ser O sol é a vida O mar tem a paz merecida Voar é poder ver Amar é também sentir ser O sol é a vida O mar tem a paz merecida Se não tivesse tudo o que tinha Nem fizeste tudo o que querias Não perdia tanto tempo Para te ter Há mares que tu não vês E o sol que não te aquece Há ventos de malvadez Nas praias que não se esquece É demais para mim O ter tudo e não ter nada Do princípio ao fim Do princípio ao fim Estar sujeito a não ter graça Voar é poder ver Amar é também sentir ser O sol é a vida O mar tem a paz merecida O mar tem a paz merecida Voar é poder ver Amar é também sentir ser O sol é a vida O mar tem a paz merecida 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 Voar é poder ver Amar é também sentir ser O mar tem a paz merecida O mar tem a paz merecida O mar tem a paz merecida